Era uma vez um lugarzinho no meio do nada Que cheiro de terra molhada Hoje a gente vai estar aqui mostrando pra vocês A colheita da nossa vargem Pessoal, as vargens estão todas bem bonitas A mamãe já tá ali colhendo E vem com a gente Pessoal, olha só como a saída tá bonita Tem alguns aqui que ainda tá fininha Tá vendo essa daqui? Ela ainda tá bem fininha Aí não pode apanhar porque ela ainda tá bebezinha Mamãe tá ali na frente Aí eu vou ali na frente agora pra conversar um pouquinho com ela Oi mamãe, a senhora tá apanhando as vargens? Olha ali o balde Oi, tudo bem aí? Tudo jóia pessoal? Isso mesmo, hoje chegou o dia da nossa colheita de vargens E como a Maisa falou Mostra aqui mais, olha Já tá bem bonita Essas aqui todas três tão boas Essas já tá fininhas Então não pode Essas aqui ainda não tá na hora Essas aqui já tá boas Gente, tem que apanhar com cuidado, né mamãe? Porque senão não pode apanhar de qualquer jeito Porque aqui, vocês estão vendo Aqui, ó Tem essa guia, né? Essa guia, as florzinhas ainda vão produzir Assim, ó Igual aqui Essa daqui mais, ó Tá vendo? Tá com a varginha bem novinha Se a gente apanha de qualquer jeito Quebra as guias, né? Quebra os pés Então da próxima vez a gente não vai apanhar Porque a varginha a gente não apanha só uma vez, né? A gente apanha várias vezes Então assim a gente apanha com cuidado Pra não estragar os pés Vou apanhar as mães aqui, ó Isso Aqui E é bem gostoso, gente A varginha não é difícil Às vezes assim dá assim uma piniqueira, né? Assim pinica um pouquinho Às vezes as folhas tem uns pozinhos assim Pode assim se o sol estiver muito quente Dá uma pinicadinha Mas é coisa que a gente já tá até acostumado Aqui, ó Olha o tanto Toma mais uma varginha aqui, mamãe, que eu apanhei Vou colocar aqui no balde Olha aqui, mais uma Aqui tem bastante, ó A gente vai segurando assim, ó E puxando pra não quebrar, né? Senão ia puxar essa aqui também Sempre quando eu vou apanhar Seguro assim o galinho e puxo Pra não ter o perigo de quebrar, ó Seguro o galinho e puxo Essa rua tá carregadinha de baixa, hein, mamãe? Olha como tá bonita aqui, ó Só que eu não vou apanhar todas essas aqui Porque ainda tá fina As meninas podem apanhar Porque elas ainda vão crescer Olha que bonito, mamãe, olha os pés Aí a gente vai segurando assim, ó Com cuidado e puxando Mamãe, agora eu vou mostrar lá pra frente da rua Pra mostrar pro pessoal como essa rua tá bem bonita Olha só Gente, olha só aqui o tanto Olha só Olha só pessoal ali na frente Minha tia mas minha avó tá apanhando ali as vargens Agora eu vou mostrar aqui pra frente Como essa rua tá bonita, olha Vou mostrar a rua ali de baixo Porque essa daqui eu já mostrei pra vocês Vou mostrar ali de baixo Essa daqui foi que plantou depois Pessoal, essa daqui ainda não tá com vargem não Ela tá só com florzinha, olha Que ela plantou depois Olha só as florzinhas da vargem Aqui pessoal, aqui o carrinho Que minha avó mas minha tia já apanhou Olha ali na frente tem as caixas Cheias de vargem que a gente já apanhou antes do almoço E eu vou ali nas caixas Já tá cheia de vargem Olha só, esse daqui foi que já apanharam Foi a mamãe mas minha tia Mas a vovó que já apanhou, olha as caixas Tem outra caixa aqui do lado Agora eu vou voltar ali na minha mãe Pra ver o tanto de baixo que ela já apanhou Lá na frente, olha Olha só pessoal, esse daqui foi um pouquinho Esse daqui eu já achei um de vargem, olha Como ele tá bonito E aí mamãe, a senhora já encheu o balde? Ainda não, princesa Ainda falta um pouquinho Tá quase enchendo Pra poder lá despejar nos caixas Nossa mamãe já quase encheu Olha aqui pessoal Tá quase enchendo rapidinho E galerinha, esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa aí o seu like Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade Compartilha com todo mundo Tchau 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 Tchau